Atenção, agora sim o Mochilink chamando, Mochilink chamando ao vivo, direto de Sarandi, Evandro Mandadori, acho que ele tá na sala do delegado. Informações ao vivo com você, que informação que é aí, Evandro Mandadori? Salsicha, nós estamos aqui na sala do doutor Adriano Garcia, onde um crime já está sendo esclarecido. Boa parte desse crime já foi esclarecido depois de um trabalho intenso aqui do doutor Adriano e também da equipe de investigação. Eu vou recordar o pessoal que está em casa sobre esse crime que aconteceu, teria ocorrido no dia 1º de outubro e o corpo da Isabel Pereira, de 44 anos, só teria sido encontrado no dia 4 de outubro, uma sexta-feira, durante o período da tarde. Sabe como o corpo foi encontrado, Sal? E o pessoal que tá acompanhando a gente? Após a mulher ter sumido. As amigas do trabalho, ela é uma costureira, sentiram falta da Isabel no trabalho, foram até a residência e encontraram o corpo caído, pois o doutor Adriano trabalhou intensamente nesse caso e já tem um suspeito. E olha, atenção pra essa notícia grave. Um suspeito que é parente da própria vítima. Seria o genro da vítima, o principal suspeito, um jovem de 25 anos. Sobre esse caso, nós temos várias imagens de câmeras de segurança que o doutor Adriano vai explicar agora, como funcionou essa investigação, mais essa investigação aqui de Sarandir, que terminou aí com o suspeito que se encontra foragido. Doutor, essas imagens mostram o quê? Esse genro teria entrado na casa da Isabel e a matado? Essa é a suspeita da polícia. Boa tarde. Boa tarde, Evandro, Salsicha, todos os telespectadores. Sim, a polícia tem a convicção firme de que Felipe Augusto da Silva, 25 anos, foi o autor desse crime de homicídio. E após praticar o crime, a fim de extinguir todas as pistas ali, ele subtraiu o celular da vítima, chaves do imóvel, saiu do imóvel com a porta aberta, trancou o imóvel, na sequência dispensou esse pertence da vítima. Veja, trata-se de um indivíduo que, segundo informações, seria usuário de drogas, que já tem passagem no meio policial. Salsicha, veja que ele ingressa no imóvel, a vítima autoriza ele a entrar no imóvel, ele está usando, fumando um cigarro, né, e guimba de cigarro. Tá aí, travou o sinal do mochilinque, mas o doutor Adriano está falando das imagens. Nós estamos vendo as imagens aí do elemento. A polícia está divulgando a imagem, o elemento vem até o condomínio, ele entra com a autorização da pessoa, está vendo a imagem dele caminhando em direção do apartamento, ele vai em direção do apartamento ali da mulher que foi morta, e a polícia já está com as imagens, ele entra, está vendo aí, ó, ele caminhando normalmente em direção do apartamento da vítima, e depois de alguns dias o corpo dela foi encontrado, porque ela não foi mais para o serviço, ela não manteve contato mais com ninguém, e aí foram verificar o apartamento dela, e encontraram ela morta dentro do apartamento, e essas imagens de câmera de segurança é que está auxiliando a polícia nas investigações, é as imagens que está auxiliando a polícia para tentar aí localizar o elemento, porque localizando ele, ele já fala, foi você ou não foi você? A polícia já pediu a prisão dele, entendeu? Se não foi ele, ele que justifique que não foi ele, não, eu fui no apartamento sim, eu tive com ela, mas não foi eu que matei, quem foi que matou então? Mas a polícia está acompanhando tudo, coloca a imagem de novo, a imagem da Câmara de Segurança, a imagem que a polícia está divulgando, está vendo? Ele passa pela portaria, recebe autorização provavelmente da mulher que está no apartamento, de alguém que estava no apartamento, porque autorizaram ele a entrar, ele caminha e vai em direção do apartamento, está vendo aí, ó? E a imagem realmente chama atenção, o delegado doutor Adriano quer prender esse elemento, que é considerado foragido hoje, porque tem um mandado de prisão, é considerado foragido. A polícia agora, se você sabe de onde está o sujeito, ele pode estar escondido, pode ser que esteja em alguma cidade aqui da região, não tenha medo de denunciar não, olha lá, está vendo ele entrando, fechando a porta, por essa imagem aí, ó, dá para a gente ver nitidamente ele, está vendo? Ele descendo em direção lá do local onde fica o apartamento, depois ele volta para sair pela portaria principal, e esse é o elemento suspeito, esse é o elemento suspeito, se alguém souber onde ele está, por favor, não tenha medo, denuncie. Caiu o sinal do Mochilique, mas o Evandro está preparando a reportagem, e no Cidade Alerta eu trago mais detalhes aqui na programação da RIC Record TV.